Emojis! Os hieróglifos da modernidade que nos ajudam a expressar a intenção por trás do que escrevemos. É ideia, pelo menos. De vez em quando, um emoji aparece de uma forma completamente diferente do que você imagina pro recipiente da mensagem, sendo dependente da plataforma em que ele tá. Rolar os olhos de desprezo é um sentimento compartilhado por todos nós, menos nos aparelhos da Samsung até algumas versões atrás. Mesmo podendo causar sérios desentendimentos, essas variações gritantes já são passo à frente do que acontecia antigamente, cada empresa decidindo inventar um conjunto próprio de carinhas. Isso fazia com que a pessoa lendo do outro lado que você mandou visse uma sopa de letrinhas ou caixas pretas sem significado nenhum. Felizmente, há um movimento pra padronizar emojis entre redes sociais e sistemas operacionais, o que significa que alguém tem o poder de decidir os pictogramas que aparecem em nossos celulares. A questão é quem? E como? Será que nós plebeus conseguimos participar nesse processo corporativo? Pra descobrir isso, vamos partir em uma jornada visando propor nosso próprio emoji ao Comitê Internacional responsável por isso. O nosso primeiro passo vai ser aprender a contar como um computador. O que é um bit? Um bit é uma unidade de informação que armazena apenas dois estados, um ou zero, verdadeiro ou falso. Super simples, mas muito poderoso. Esse vídeo inteiro poderia ser descrito nesses dígitos binários se alguém tivesse paciência suficiente pra fazer isso manualmente. O que é um byte? Um byte são 8 bits em série. Já vimos que cada bit armazena dois estados distintos, então no total conseguimos descrever 2 vezes 2, 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 vezes 2 combinações únicas. Com essas 256 possibilidades, já dá pra fazer muita coisa. Como contar em binário? Matematicamente falando, estamos trabalhando na base 2. No dia a dia, usamos a base 10. Temos 10 dígitos à nossa disposição pra descrever a quantidade. Em linguagem de máquina, tantas opções assim acabam sendo menos práticas. É mais fácil pro engenheiro fazer um circuito notar, ou não, a presença de corrente elétrica, do que tentar diferenciar os impulsos em uma escala mais gradual. Mas o princípio é o mesmo e tranquilo de entender, então vamos voltar ao jardim de infância pra aprender a contar de novo. Começamos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O problema é que não temos mais dígitos pra continuar contando, então pegamos o 1 e colocamos 0 atrás. Agora podemos continuar 10, 11, 12, beleza. Mas em binário nossos números acabam mais rápido. Começamos com 0, contamos até 1, e aí já não temos mais como continuar. A solução é a mesma que do 9 ao 10, ou do 99 ao 100, colocamos 1 na frente e continuamos dali. Ou seja, depois de 1, em binário, vem 1, 0, depois disso 1, 1, e assim por diante. 4 seria 1, 0, 0. Tente contar até 10 em binário, a solução vai piscar bidão aqui na tela, é só pausar pra comparar. Como escrever com números Agora que sabemos contar, podemos associar cada número com uma determinada letra. É o que o ASCII faz, um padrão estadunidense no qual computadores normalmente reservam um só byte pra codificar cada caráter. A letra A, por exemplo, é representada por 65, ou 01, 00, 00, 01 em binário. Uma boa parte dos itens da tabela são instruções invisíveis pra nós, e servem, entre outros, pra lidar com acessórios externos como impressoras. Portanto, rapidamente fica claro que um número bem maior de letras é necessário pra suportar diferentes línguas. É aí que entra o Unicode, que permite a manipulação e representação de mais de um milhão de símbolos usando entre 1 e 4 bytes, sendo ainda compatível com o ASCII. Quem desenvolve e promove o padrão é uma organização sem fins lucrativos chamada Unicode Consortium, lidando atualmente com mais de 136 mil símbolos. Entre esses, há mais de 2.600 emojis, e é com esse consórcio que precisamos entrar em contato pra criar um nosso. O processo. O site deles é bem esclarecedor. O primeiro passo sugerir um nome e uma imagem que não pode ter direitos autorais quaisquer. Eu tava querendo propor um emoji de cubo mágico, mas pelo que ouvi já descartaram essa ideia diversas vezes por estar associado a uma marca e não ter um uso previsto tão grande assim. Optei, então, por realizar esse processo com uma bola de feno presente em programas como Skype, que se encaixa perfeitamente naqueles momentos estranhos em que ninguém tá respondendo mensagens. Em relação à imagem, dei a um amigo designer meu um voucher de 10 euros da Amazon pra gastar no que quiser. Com isso, temos um ícone cujos direitos de uso são nossos, e portanto válidos, pra sugerir ao comitê. Os outros critérios de seleção são expectativa de uso, se o emoji tem vários significados, pode ser usado em sequências, e se o emoji representa algo novo e diferente. Ele deve ser facilmente reconhecido e distinto quando comparado ao já existente, satisfazendo uma necessidade no vocabulário dos emojis atuais. Mas há fatores que diminuem as chances da sua proposta ser aceita também. Sugestões específicas demais, como uma nova variação de sushi, por exemplo, são excluídas. Sua ideia não deve poder ser expressa com uma sequência de emojis já existente. Então um emoji de bebê chorando não existe porque já dá pra ilustrar isso dessa forma. Marcas, prédios específicos, pessoas e divindades não podem virar emojis. E modas passageiras não são aceitas, uma vez que as decisões tomadas ficam pra sempre. Todos esses pontos a favor do emoji de bola de feno foram compilados em um único documento que foi enviado pra eles, e que tá na descrição. Pra mostrar que seu simbolismo é transiente, por exemplo, reuni 36 filmes desde 1925 onde bolas de feno enriquecem a cena. E pra ter apoio popular, inclui a opinião de vocês gurus pra mostrar que há demanda por ele. Se a bola de feno passar pela fase inicial, grandes empresas que financiam essa iniciativa vão ter um voto a favor ou contra a inclusão dessa nossa proposta. Mas agora é só torcer. Críticas. Segundo as regras oficiais, emojis não devem ter intenções políticas por trás. No entanto, temos visto isso cada vez mais e mais. O gigante da tecnologia tem nerfado referências a qualquer coisa que possa remeter à violência, o que na minha opinião não incentiva a debate nenhum e só cria controvérsias onde simplesmente não tem. Precisa mesmo tirar ovo de mojo de salada pra agradar quem é vegano? O trabalho da Unicode é importantíssimo pra manter a escrita de línguas extintas ou à beira da extinção. Mas acreditar que uma organização sem fins lucrativos dessas não pode ser influenciada por poderes externos é difícil. É um mercado bilionário. Só a Sony fez 800 milhões de reais em bilheteria ano passado com um emoji movie. Se porventura nossa bola de feno não estiver presente nos celulares em breve, não tem motivo pra ficar triste. mais você pode sempre adotar um emoji ou um dos 136 mil caráteres a partir de 100 dólares. mais um dos 136 mil caráteres.